Noticiário Regional com Nicolau Fernandes. A Câmara Municipal do Funchal desenvolveu uma nova plataforma informática com o objetivo de apoiar os comerciantes do Conselho e de informar quais os serviços que estão a funcionar. Chama-se Comércio ao Serviço. É inteiramente gratuita e de acesso livre. Assenta num sistema de informação geográfica, sendo suportada por dispositivos móveis com o registro dos estabelecimentos comerciais nesta plataforma, como explica o Presidente da Autarquia, Miguel Gouveia, é possível saber os serviços que estão operacionais nas redundezas. Aquilo que se pretende é que cada empresário preencha um formulário onde descreve o nome do estabelecimento e o tipo de estabelecimento e de serviços que está a prestar e ainda o horário de funcionamento e os contactos que podem ser utilizados para se tem serviço de takeaway ou se for necessário a presença no local. E ainda, finalmente, os meios de pagamento disponíveis para esse posto ou esse estabelecimento. Na prática, a Câmara do Funchal procura também se colocar do lado das soluções para que os seus empresários possam continuar a funcionar com o seu estabelecimento aberto e que os funchalenses também continuem a ter acesso aos serviços essenciais. Esta plataforma, Comércio ao Serviço, está disponível no site da Câmara, quer no Balcão do Investidor, quer no site covid19.cm-funchal.pt, onde todas as informações relacionadas com esta crise epidemiológica podem ser encontradas. Uma medida que visa salvaguardar a saúde pública ou permitir que as deslocações sejam reduzidas ao mínimo e que as pessoas cumpram o confinamento social exigido. A Câmara Municipal do Funchal despobliza uma plataforma onde os comerciantes podem registrar e publicitar os serviços ou bens que fornecem. Facilitar o acesso ao comércio que está aberto e mais próximo de casa, quer seja padaria, supermercado ou takeaway disponíveis. Esta nova ferramenta, Comércio ao Serviço, integra o pacote de salvaguarda económica aos empresários do Conselho, que tem sido posto em prática pela Câmara Municipal do Funchal. A Autarquia também decidiu alargar o programa Mercado em Casa, que já incluía serviços a idosos e a pessoas com deficiência ou incapacidade. O objetivo é assegurar a entrega das frutas e legumes frescos regionais a partir dos mercados municipais que continuam abertos. A Autarquia já fez cerca de 70 entregas a casa. A iniciativa assegura o transporte gratuito dos produtos. O pagamento é feito no ato de entrega. Nesta semana da Páscoa, as encomendas podem ser feitas até quinta-feira pelo telefone ou através da internet. O Governo Regional pretende distribuir 250 mil máscaras de proteção a partir de meados deste mês. Na Madeira, 533 empresas já recorreram ao lay-off, abrangendo 7 mil trabalhadores. Os dados foram divulgados pelo Presidente do Governo Regional. Miguel Buquerque traça um cenário catastrófico da economia regional, apresentando avultadas perdas. 148 milhões de receitas fiscais e 432 milhões do Produto Interno Bruto. Isabel Freitas Vieira. Com a economia paralisada, a situação na região é catastrófica. O Governo Regional já fez contas. Em termos de PIB, Produto Interno Bruto, a região perde por mês cerca de 430 milhões de euros. A construção e o turismo apresentam perdas diárias de 8 milhões de euros. Os dados foram revelados por Miguel Buquerque em conferência de imprensa. A região autónoma da Madeira perde, em termos de PIB, por mês, 430 milhões de euros. Acho que isto é catastrófico. Só no turismo, nós estamos com uma redução de 0,5 do PIB por semana. Perdemos por dia, só na hotelaria e na paralisação da construção civil, 8 milhões de euros por dia. Significa 130 milhões de euros para a construção por mês e 112 milhões de euros por mês para o turismo. Isto significa que nós, neste período, desde que tivemos de fumar as três medidas, já perdemos 183 milhões de euros. Com uma quebra significativa de receitas, mais de 500 empresas já recorreram ao lay-off. Miguel Buquerque pretende operacionalizar mecanismos de recuperação da economia de forma célere e eficaz. Até hoje, cerca de 533 empresas já tinham pedido o lay-off, abarcando cerca de 7 mil trabalhadores. O que nós pretendemos, neste momento, é equacionar um cenário em que a recuperação e os instrumentos para a recuperação econômica possam ocorrer de uma forma célere e eficaz. Por isso é que estamos, neste momento, a trabalhar e a aprovar um conjunto de mecanismos de apoio empresarial que serão apresentados e já conquistizados pelos cartazes já na reunião do Governo na próxima quarta-feira. O Governo Regional tem disponível uma linha de apoio de 100 milhões de euros com taxa zero e com possibilidade de ser convertida a fundo perdido. Caso se mantenham os postos de trabalho por um período de 18 meses, há um conjunto de apoios e outros mecanismos que serão apresentados na reunião do Governo desta quarta-feira. O Presidente do Governo Nacional diz que ainda é cedo para definir cenários. A estimativa vai depender muito da evolução pandémica. À ajuda do Governo da República e da União Europeia é essencial. A região perde, em termos de receita fiscal, mais de 140 milhões de euros. A situação não é sustentável durante muito tempo. E, aliás, por exemplo, a pequenas receitas, porque nós estamos aqui a falar também, é preciso levar em linha de conta que nós já vamos ter uma quebra nas receitas fiscais de cerca de 148 milhões de euros. Portanto, o que nós estamos a falar é, neste momento, o Governo da Madeira tomou as decisões que tinha que tomar o mais rapidamente possível. E temos que contar, obviamente, com a ajuda do Estado português e, depois, com a ajuda da União Europeia. Porque nós temos um trabalho que vem a seguir a este, que é a recuperação da nossa economia. E a recuperação da nossa economia vai implicar investimento maciço e, sobretudo, apoios consubstanciais. A vizinha assume uma enorme recessão. Miguel Buquerque assume que a situação é grave. Até agora, o Governo Nacional não recebeu resposta aos pedidos de ajuda feitos ao Governo da República. Neste momento, Miguel Buquerque refere que todo o esforço do Governo Nacional está concentrado na salvaguarda da saúde. Neste âmbito, anunciou que a Madeira prepara-se para distribuir 250 mil máscaras de proteção para a população do arquipélago. Essas máscaras serão máscaras do secorrente para a população e essas máscaras são muito menos sofisticadas, mas são feitas segundo os padrões e as recomendações da Direção Regional de Saúde, segundo um modelo adotado em termos internacionais. Nós esperamos, no dia 14, 15, termos já cerca de 250 mil máscaras, destas para serem distribuídas pela população, e, numa fase posterior, à medida que as restrições à circulação forem sendo determinadas, eu penso que vamos ter que decretar, possivelmente, não lhe posso aventar neste momento, nem sugerir quase os cenários, um cenário onde o uso da máscara será obrigatório. Além da distribuição das máscaras, o Governo Regional conta, por outro lado, receber na próxima semana um lote de 10 mil testes de diagnóstico da Covid-19, que faz parte da encomenda de 100 mil testes feita nos Estados Unidos, no valor de 1,2 milhões de euros. O período da Páscoa é essencial para a contenção da doença na Madeira. O Presidente do Governo Regional apela, uma vez mais, para que os madeirenses prescindam das habituais comemorações familiares entre 9 a 13 de abril. O Presidente do Governo Regional anunciou ainda que a região está preparada para avançar com o terceiro período, através da telescola Miguel Albuquerque, que aguarda ainda indicações de Lisboa. O líder do Governo Regional avisa que as aulas presenciais só começam na Madeira quando estiverem reunidas todas as condições de segurança. Nós, neste momento, estamos dependentes do que é que o Ministro e o que é que o Governo da República disseram. Eu, por mim, já começava o terceiro período, através da equipe da Madeira e com as aulas, porque, neste momento, nós temos que aguardar o que é que vai ser decidido a nível do continente. Agora, uma coisa que eu posso garantir. As aulas na Madeira, enquanto eu for Presidente do Governo, só começam quando os nossos filhos, os nossos jovens, tiverem condições de segurança para frequentar o ensino, e os nossos professores e funcionários, porque, conseguinte, o que é decisivo, neste momento, é ter uma alternativa. Se as escolas não vão abrir, é fundamental ministrar aulas aos nossos alunos. Já sobre os apoios do Governo Regional às creches, para fazer face às despesas, uma vez que foi estabelecida a isenção do pagamento das mensalidades por parte das famílias, o Presidente do Governo deixou um aviso aos privados. O Governo adianta o dinheiro para o pagamento das mensalidades do ensino público e privado, e está a fazê-lo, tendo por base o custo médio do aluno do público, porque entendemos que isso é que é justo. Agora, se há determinadas pessoas que têm escolas, que levam mensalidades, a quem as pode pagar, que cedem esse custo médio público pelo aluno, não é o Governo que vai assumir essas despesas, que isso não é justo. Portanto, nós assumimos os custos, dentro daquilo que ao princípio tem cuidado e da justiça. Eu não posso pôr, até por uma questão moral e ética, pôr os contribuintes a subsidiar um ensino que tem mensalidades de 600, 700 euros por mês, mesmo que essas pessoas chequem nos jornais. Podem-se queixar o que quiserem, porque daqui a o Governo não sai. Isto é uma questão de justiça e de cuidar. Confrontado com as denúncias feitas pelo Sindicato dos Professores da Madeira sobre alguns atropelos laborais no ensino privado, Miguel Buquerque deixou claro que tanto a Inspeção Regional do Trabalho como a Inspeção das Atividades Económicas vão atuar em caso de abuso. A Madeira registrou mais um doente com infecção por Covid-19, totaliza assim 48 casos confirmados. Este novo caso resulta de uma transmissão local. Uma pessoa na faixa etária, entre os 20 e os 29 anos, residente no Funchal e com contacto próximo dos casos confirmados e identificados nos últimos dois dias. Os dados foram anunciados pela Vice-Presidente do Instituto de Administração da Saúde, Bruna Gouveia. Temos a reportar desde ontem um novo caso positivo para Covid-19, totalizando à data 48 casos positivos identificados na região autónoma da Madeira. Entre estes, lembramos que está já um caso recuperado, que anunciámos a 4 no dia 4 de abril. Tivemos também até o momento 277 casos que foram negativos para Covid-19 e temos neste momento 4 casos que aguardam resultados laboratoriais. Totalizamos, então, 329 casos suspeitos estudados na região autónoma da Madeira desde 29 de fevereiro, mais 14 do que ontem tínhamos anunciado. Sobre o novo caso que anunciamos hoje, refere-se a um caso que aguardava resultado laboratorial no dia de ontem. É um caso, novamente, de transmissão local, refere-se a uma pessoa na faixa etária dos 20, 29 anos, residente no Funchal e refere-se especificamente a um contacto próximo dos casos confirmados e identificados nos últimos dois dias. Bruna Gouveia referiu que a investigação epidemiológica sobre estes casos continua, mas existe também a possibilidade de contacto com outros anteriormente identificados, sendo um doente que estava sintomático e cumpria quarentena desde 16 de março. A vice-presidente do IA Saúde adiantou que estão identificadas na região seis cadeias de transmissão. Em relação às cadeias de transmissão, neste momento nós temos identificadas seis cadeias que em todas elas temos identificado qual foi o caso importado a que estava relacionado ou a identificação de mais do que um que possa ser a origem da infecção. Em relação aos dois internados, no Hospital do Funchal, um na Unidade de Cuidados Intensivos e outro no Serviço Normal, a situação é considerada estável. Os restantes doentes estão em isolamento, no domicílio, ou em unidade hoteleira designada pelo Governo apresentando sintomas ligeiros e estando a ser acompanhados pelas autoridades de saúde de cada concelho. O Governo Regional, através da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural e em parceria com a Associação de Jovens Agricultores da Madeira e do Porto Santo, iniciou a entrega de 2.100 cabases a famílias carenciadas da região. Uma iniciativa que se prolonga até esta quarta-feira. A campanha Contempla é oferta exclusiva de bens regionais. Uma medida que visa também ajudar os agricultores a escoarem os produtos para assim não perderem tanto rendimento. Noticiário Regional com Nicolau Fernandes. A próxima edição está marcada para as quatro e meia da tarde. A próxima edição está marcada. A próxima edição está marcada. A próxima edição está marcada. A próxima edição está marcada.